que é de médio e até curto prazo. Moacir Pereira está chegando por aqui para falar um pouco mais de eleições, especificamente do debate que aconteceu, o primeiro debate, com os presidenciáveis ao vivo na TV brasileira. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito, boa tarde a todos do Balanço Geral. A semana está começando com a repercussão política nacional do primeiro debate com os candidatos à presidência da República realizado ontem à noite pela Bandeirantes. A primeira constatação, os concorrentes priorizaram muito mais os temas do passado do que ideias, propostas concretas para o futuro do Brasil. Segundo, trouxeram poucas novidades e projetos reais para esses tempos bicudos, difíceis, no Balanço Geral, porque mantiveram a mesma retórica política considerada improdutiva, muitas vezes até superada, umas até demagógicas. Dos seis candidatos presentes, a maior decepção ficou, no geral, com as mulheres, porque as senadoras Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil, limitaram-se muito, fixaram-se muito na questão do discurso feminista. Soraya Tronic foi considerada uma lástima, porque prometeu imposto único e imediato e imposto de renda para todos os professores, em todos os níveis, em todo o território nacional. Pura demagogia. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, reeditou a estratégia desde o início da campanha, com críticas deiratas a Bolsonaro e a Lula, na tentativa de quebrar a polarização e buscar a chamada terceira via. O político cearense foi implacável com Lula durante todo o programa. Um trecho que não foi exibido pela Band, e que circula hoje, a partir da manhã de hoje, nas redes sociais da internet, ele desmascara o ex-presidente da República. Quando Lula criticou o candidato PDT por ter viajado a Paris no segundo turno da eleição presidencial de 2018, Ciro Gomes contestou na hora, dizendo que Lula não podia participar daquela campanha porque estava preso em Curitiba. E, na sequência, quando Lula enfatizou que foi absolvido em todas as condenações por crimes de corrupção, Ciro Gomes também contestou na hora com veemência. O debate revelou desde o início que o presidente José Bolsonaro partiu para a ofensiva, desde a primeira intervenção, atacando a questão da corrupção, que é muito sensível para o ex-presidente do PT. Chamou Lula de mentiroso sobre a questão do Auxílio Brasil de 600 reais e denunciou prejuízos bilionários durante seu governo no Petrolão, exatamente em função de práticas de corrupção. Pelo menos de três vezes ele partiu para o ataque, chamando Lula de ex-presidiário e invocou uma delação premiada do ex-ministro da Fazenda, António Palocci, sobre os milhões que teriam sido transferidos para Lula pessoalmente no final de seu governo. O ex-presidente falou, sobretudo, das iniciativas de sua administração no combate à corrupção, várias delas, e também nos investimentos realizados, sobretudo, em educação e na agricultura. Lula também enfatizou os números positivos em relação ao setor da economia, com a queda da dívida externa, com a redução dos juros bancários e também do desemprego no Brasil. Ficou visivelmente desconfortável nas investidas de Bolsonaro e, sobretudo, de Ciro Gomes, quando tratava exatamente da questão da corrupção. Em relação a propostas para a economia brasileira, saiu-se melhor Ciro Gomes, do PDT, defendendo total reforma, mudança radical no modelo econômico do país e, sobretudo, a urgente necessidade para a redução do endividamento, segundo ele, de 67 milhões de brasileiros que estão pendurados no SPC. O debate também foi considerado frustrante porque os candidatos falaram muito pouco sobre saúde, o maior problema dos brasileiros hoje, e educação, que é outro desafio terrível, e praticamente nada sobre a situação precária das estradas brasileiras e, sobretudo, da carência de infraestrutura nacional. Grande abraço, Polito. Boa semana e muito boa tarde a todos. Um abraço.